10 mil vagas de trabalho e de cursos profissionalizantes são oferecidos para a população. Michele Rosa volta com a gente para falar sobre esse assunto, porque parece que já tem um balanço das ações, né Michele? Conta pra gente, é muita oportunidade, hein? É isso mesmo, Manu. A gente esteve aqui na terça-feira, né, quando começou esse feirão de emprego. Foi o primeiro dia, a gente esteve aqui bem cedinho e nesse dia, na terça-feira, a gente informou que seriam 10 mil vagas. Agora, pra fazer esse balanço, eu tô justamente aqui com o secretário da Retomada, o César Moura, que vai contar pra gente de lá pra cá, porque a gente sabe que o feirão ainda não acabou, tem amanhã ainda, mas até hoje, qual foi esse balanço? O saldo foi positivo ou negativo, secretário? Bom dia. Bom dia, extremamente positivo, a gente tá com a expectativa de mil pessoas contratadas já, temos mais dois dias do mutirão ainda, já passaram por aqui 9 mil pessoas com atendimentos sociais, curso de qualificação profissional, então, assim, o resultado tá muito positivo e acho que a gente acertou a trazer todos os serviços pra ajudar a população a ingressar no mercado de trabalho. Agora, a gente falou em 10 mil vagas, dá pra você dar um número pra gente? Quantas vagas de emprego já saíram aqui? Então, a gente tá com esse estudo de mil, porque as pessoas vão pra entrevista, tem 42 empresas se revezando, fazendo entrevista no local, então, a gente espera que o pessoal na próxima semana tenha duas etapas de treinamento, né, eles sejam efetivados. Então, a gente tem um número hoje de mil, a expectativa de mil pessoas contratadas, diretamente. A gente tem mais atenção de crédito, curso de qualificação profissional, já foram 1.200 inscritos, então, a pessoa tá vendo a importância de se qualificar pra buscar um emprego melhor, então, assim, aproveite, vem hoje até as 17 horas, amanhã até o meio-dia, tamo aqui esperando. A gente falou em 10 mil vagas, mas esse número também aumentou, né, tem mais vagas e por quê? Tem mais vagas, os empresários viram as matérias, até as de vocês fizeram pra nós, e vieram trazer as vagas, porque os empresários não estão conseguindo ocupar essas vagas. Então, eles vêm, podem ficar à disposição, fazendo entrevista aqui, pedem curso de qualificação pra orientar a pessoa o que quer a vaga dele, e o muito diferencial, tem empresas que estão selecionando as pessoas sem qualificação, pedem pra ela fazer inscrição no curso, terminando o curso, elas já começam a trabalhar. Então, a importância de se qualificar, vem aqui, escolhe um curso de qualificação, que você vai ter uma excelente oportunidade de trabalho. Agora, esse pessoal que tá aqui sentado, que a gente tá vendo, tá todo mundo aqui já esperando o encaminhamento pra vaga, né? Isso, daqui eles vão pro encaminhamento da vaga e pegam as cartas de encaminhamento. Se uma das escolhas deles for as empresas que estão aqui, eles já passam pra outra sala e já fazem a entrevista. E se quiserem arrumar um visual, tem um salãozinho aqui dos alunos do Cotec, eles podem arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem e com autoestima bem elevada pra fazer entrevista. Isso que eu ia te perguntar agora, porque eu vi um pessoal ali dentro, Manuela, que tava se arrumando, tá? Tava fazendo escova, se maquiando, aí eu perguntei aqui pro secretário. Falei, o secretário, o que que tá acontecendo ali? E aí ele me explicou que a pessoa vai pra entrevista ainda bonita, né? Vai, arrumadinha. E o pessoal é o pessoal que fez o curso de qualificação, é do Cade Único, aí ganhou um crédito social pra montar o seu negócio. Estão aqui fazendo a contrapartida social, cortando o cabelo, arrumando as pessoas. E a gente vê que a pessoa vai mais com autoestima elevada, pra poder fazer entrevista. E tá todo mundo indo lá, né? Fica lotado o atendimento. Agora, secretário, a gente também tem atendimento pras micro e pequenas empresas, né? O autônomo, quem quer empreender, mas não sabe como, não sabe como pedir um empréstimo. Como é que tá o andamento nessa questão também? Nos três dias, a Goiás Fomento já atendeu 320 microempresários, 150 já entraram em processo de contrato, trouxeram a documentação bem animada. Então, se o empresário tá aí precisando de um empréstimo, venha pra cá, porque a gente sabe que ele crescendo, ele gera mais emprego. Então, por isso, é a função da Goiás Fomento estar aqui, é apoiar esse microempresário a crescer. Então, vem aqui, temos taxas de juros zero, ou com aval, ou sem aval, venha procurar essa oportunidade, que aqui vai sair com o seu empréstimo também. Os cursos também continuam, tanto os onlines, quanto os presenciais, porque a gente também mostrou que tem muito curso. Tem quem quiser aprender corte e costura, por exemplo, Manu, só vir aqui. Tem também curso de confeiteira, tem curso pra cabeleireira. Esses cursos continuam também até amanhã, secretário? Continuam, a gente tem um espaço aqui das profissões pra verificar os cursos. Temos curso de enfermagem, curso de atendimento de idoso. Esses dois cursos, porque são dois cursos que no meio do curso você tá contratado já. A demanda é muito grande, então venha conhecer uma profissão, às vezes descobri uma profissão nova. Então, vem aqui, tudo gratuito, sem curso nenhum. Obrigada, secretário. Então, vou retomar, vou reforçar o horário de atendimento, porque começa às oito horas, bem cedinho. Olha que a gente chegou aqui antes das oito, Manu, e tinha muita fila, tá? Tem gente que chegou aqui, tem gente que chegou aqui às cinco horas da manhã, justamente pra fazer todo esse atendimento, de não só conseguir um emprego, né? O tão sonhado emprego, mas também, sei lá, arrumar uma pendência. Tá em dúvida de como que faz pra arrumar a carteira de trabalho? É só vir aqui que também vai receber a orientação. Amanhã começa às oito da manhã e vai até meio-dia, horário diferenciado. Hoje vai até às dezessete horas. É isso, né, secretário? Até às dezessete horas, Manuela. Combinado, minha querida. Que bom, que bom saber que tem muita gente procurando, que bom saber que as pessoas estão, sim, interessadas, porque o mercado tá aí, oferecendo oportunidade, oferecendo vaga, oferecendo curso. E aí, pra aquelas pessoas que querem, a oportunidade tá aberta, né? Pra você crescer, pra você melhorar, pra você aumentar a sua renda ou pra você começar a ter a sua renda, você que talvez esteja desempregado. Muito bom. Prestação de serviço aqui pra você que está acompanhando o direto... De onde que eu tirei direto da redação? Tirei direto do túnel do tempo, né, Giza? O Goiás do Mar. Direto da redação eu fiz o quê? Há dez anos. Enfim, vamos lá. Michelle Rosa, obrigada, minha querida. Obrigada ao secretário também.